Música Aqui na USP Médio tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama Lembrando que a pandemia não acabou e que a gente tem que continuar usando máscaras Por isso que o Lucas preparou, né Lucas? Uma promoção muito bacana e muita variedade de máscaras aqui também Isso aí, a gente está aqui com algumas pilhas, né? Tanto nas máscaras pretas também, quanto nas máscaras azuis A máscara branca também que você está utilizando é uma máscara que aí também está na promoção E está chegando para a gente na cor rosa Bastante variedade de cores aí E com preço muito especial, então vem aproveitar mesmo e já fazer aquele estoque bacana para a família inteira Vamos falar também desses aparelhos que você tem muita opção também para medir pressão Exatamente, chegou aí o aparelho de pressão da GTEC que foram os últimos aí que foram lançados, tá? Que são esses dois aqui, ó Ah, legal! Esses aparelhos, eles já são um pouco mais tecnológicos Foram as últimas linhas aí que foram lançadas da GTEC, tá? Tempo estendido de garantia, 5 anos, também tem conexão com Bluetooth, enfim Fora a variedade de aparelhos que a gente tem aqui na loja em eletrônicos hospitalares, tá? Muito bom! Também para ver diabetes, né? Tem muita opção de marca Isso, medidor de glicemia, inaladores em geral Também dopler fetal Tem termômetro Aqui é uma loja bem grande Aqui é uma loja completa Isso, exato Basta o endereço para o pessoal que é reputado Avenida de Silo, número 504, na Vila Pavão Lembrando que tem estacionamento na porta Então, a gente tem estacionamento na porta Obrigado.